A gente ajudou o lado errado? Tem certeza que essa é a pergunta certa? Eu? Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato. O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu... Eu não sei. Então é melhor não escolher. Os gigantes sempre gostaram de esconder segredos em pena a vista. Então vem cá ver isso. Ah, sim. Aqui vemos a Groa em busca do marido desaparecido. Ela nunca desistiu de achar ele. Meditou por semanas a fio. Infelizmente ela achou... Outra coisa. Uma visão do Ragnarok. A notícia da visão da Groa chegou até Odin. Ele procurou ela e exigiu que contasse só pra ele. Parece que ele não gostou do que ouviu. Bosque de ferro? Esse é o... Eu... Eu não sei o que é isso. O santuário mítico dos gigantes. Interessante. Era em Jotunheim? Alguns gigantes achavam que era. Mas o bosque de ferro não é um lugar, rapaz. É um conceito. Um paraíso metafórico não é real. Supostamente, Groa pediu que as cinzas dela fossem levadas para Jotunheim. E a alma ficaria em paz na luz. Mas duvido que Odin, respeitado isso. O campeão? Eu acho que é pra ser... Eu. Você supõe demais. É. Melhor não interpretar coisas abstratas literalmente. Profecias são traiçoeiras. Embora algumas estejam mais na cara do que outras. Ragnarok. Isso. O fim de tudo. Então é isso. Não tem nenhum jeito de impedir. Deve ter um jeito. Por que mais esconderiam isso? Tia. Olha. Foi isso que a gente viu. É você. Lutando no Ragnarok. Não. Eu não. Eu não posso. Sim. Olha essa. Não. O que? Eu não sei. Eu não sei. Mas os outros reinos prosperam? Eu não sei. Ela mentiu A Groa mentiu Faz sentido O Odin está seguindo uma profecia valsa Então, podemos vencer o Ragnarok E acabar com o Odin Nós não estamos presentes em nada disso Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard E mais, o exército de Hel estava lá E os elfos O campeão Tá bom Não importa quem seja Mas dessa vez Sabemos de uma coisa que o Odin não sabe A gente pode vencer Tyr? Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas Mas a gente acabou de ver Não, Atreus Está errado Vamos Há muito a discutir Temos que ir Não dá para impedir o Ragnarok Mas dá para vencer Se destruírem Asgard Odin não vai ser a única vítima Deve ter outro jeito Deve ter outro jeito É a única vítima É a única vítima